ICP responde, então, Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Ror, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali. Números, capítulo 33, versículo 38, parte A. Ceticismo, confronta este texto com Deuteronômio, capítulo 10, versículo 6, para afirmar contradição bíblica quanto ao local do falecimento de Arão. Resposta apologética, Mocerá era um lugar no distrito do Monte Ror, assim como Oreb, era o nome da cordilheira em que se localizava o Monte Sinai. Nos textos apontados pelos céticos, os locais são mencionados como se estivessem próximos uns dos outros, ainda que seguindo uma ordem diferente. Dois deles consta a presença de água e, provavelmente, foram visitados mais de uma vez. Bierote significa, poço, Mocerá, castigo, logo é verossímil que lhe tenham atribuído este nome pelo fato de Arão ter morrido ali.